Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse Hyundai HB20S 1.6 automático na versão Premium, flex, carro conservadíssimo, ano 2015. Esse é o sedã HB20S 1.6 automático, Premium. A versão Premium vem com acabamentos aprimorados, que são as maçanetas cromadas, sensores de ré de estacionamento, originais de fábrica, os piscas nos retrovidores, rodas de liga leve, tudo originais de fábrica, faróis de milha, acendimento automático dos faróis, exclusivos da versão Premium. As maçanetas cromadas, que bonita, isso no retrovisor, e esse friso cromado também, que dá um retinte no acabamento do carro. E no interior, ele vem vidro elétrico nas quatro portas, maçanetas cromadas, retrovisores elétricos, volante com regulagem de som e atendimento do celular, regulagem de altura e profundidade do volante e do banco, o carro automático, tem aquele apoio de braço ali também, bem legal, descansa braço, a parte interna traseira, isofites para cadeirinha, olha que carro bem conservado. Show de bola, hein? Os quatro pneus Godier, novinhos, bem novos, acabei de fazer troca de óleo e filtro, o carro está com o motor ligado, aí você nem ouve. E o legal desse carro, ele está com apenas 87 mil quilômetros. Vamos abrir o porta-malas aqui, ele tem aberturas internas e na chave. Olha que bonito, o acabamento com friso cromado, porta-malas dele bem grande, bem acabadinho, tem a opção de rebater os bancos traseiros para carregar algo maior também. Show de bola, hein? Um carro automático, completinho, muito bem conservado, ano 2015 com apenas 87 mil quilômetros. Um excelente custo-benefício, um carro, um sedã de médio e forte, bem legal, uma manutenção muito barata, bem confiável, um carro muito difícil de dar mecânica. Olha que legal. Financio até 60 vezes, parcela no cartão também, dependendo do cartão, até 36. Pego sua moto ou carro no negócio, trabalhamos aqui com carros e motos, estamos na Avenida São Paulo, 819, no Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Venha-nos fazer uma visita, sai com seu carro novo ou sua moto nova. Gessner Motors é qualidade e confiança em carros e motos. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Obrigado.